Ei, tristeza não interessa, levanta as mãos para cima, vamos fazer a festa. Mentiroso, 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 eu também já fui assim, vocês, também já fui assim, eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso. Quando eu era rapazado, tive o gosto de pescar, comprei carne e anzol, minhoca tinha para dar, o enxerto das bonecas, o nobaldo dos cem quilos, tartarugas trabalheiras e um par de crocodilos. O enxerto das bonecas, o nobaldo dos cem quilos, tartarugas trabalheiras e um par de crocodilos. Eu também já fui assim, mentiroso, também já fui assim, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso. Mentiroso, 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 eu nunca menti, mas só, nunca. Estou-me a se dizer, quem nos jura e não mente, não é filho de boa gente. Ahá! De pesca já eu sabia, decidi então caçar, saí de espinhares às costas, sempre pronto a disparar, 15 rolas, 10 parvejos e ainda um jabalí, 100 pox, 4 vacas e o resto eu já vos menti. 15 rolas, 10 parvejos e ainda um jabalí, 7 pox, 4 vacas, que o resto eu já vos menti. Eu também já fui assim, mentiroso, também já fui assim, quero ir, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu também já fui assim, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Opa! Seu mentiroso! De todas que conheci, era o melhor mentiroso, mentira, pois mentira, a cadeia do seu famoso. Porque a câmbio de casa, a pessoa está na batota, que essa vaca me não vai, que os cabos, que está na lota. De todas que conheci, era o melhor mentiroso, que a pessoa está na batota, que essa vaca me não vai, que os cabos, que o resto eu já vos menti. Eu também já fui assim, mentiroso, também já fui assim, quero ir, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu também já fui assim, mentiroso, eu também já fui assim, mentiroso, 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 mentiroso. Eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Eu também já fui assim, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mentiroso, 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 ment